Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, Olhinha Santos Oficial. No vídeo de hoje, gente, eu vou... Como é que se diz? Montar a minha maternidade. Da Liz, minha gente! Já tá muito perto dela nascer, então a gente já vai arrumar a malinha dela. E eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. Então bora todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais. É isso, gente, bora lá! Gente, então aqui as malinhas de a Liz. Essa daqui é a da Liz e essa daqui tem as coisas higiênicas de minha mãe, né? Tudo, né, mamis? Isso. As vezes são da Liz, né? Mas essa aqui a gente vai colocar minhas coisinhas, né, Bi? Isso. Gente, olha aqui, estão todas as coisas aqui separadinhas. E eu vou mostrar pra vocês, gente, a coisa mais fofinha do mundo. A saída da maternidade da Liz. Mas, gente, vocês não vão saber a cor. Então, quem acertar, eu vou fixar nos comentários. Então deixa nos comentários qual cor vocês acham que é. Caso os comentários desativem, porque às vezes desativa, né? Vai deixar aqui o link do Instagram pra ir lá na última foto do Instagram, que vai ter o vídeo também. E comentar lá, vim pelo YouTube. Isso. Quem acertar lá que diz aqui, vê pelo Instagram, eu fixo aqui o comentário, né, Bi? É, gente, como eu falei pra vocês, cada sequinho desse aqui tem dois lookinhos. Com uma fraldinha, lacinho e... é o quê? Luvinha ou meinha? É, luvinha e meinha. É, gente, aqui é o dia primeiro, segundo dia e terceiro dia. Agora vamos colocar na bala junto comigo. Vamos começar com esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Já tá aberto aqui. Coloca assim, né? É, vira ele direitinho e coloca aí, deitadinho assim. Agora o próximo. Do dia 2. E olha aqui, gente, eu sou da mamãe, né, Bi? É. A produção 2 não gostou, né, Bi? A produção 2 não gostou. O mais bonito é o terceiro dia. O mais bonito é o terceiro dia. E o terceiro dia, vai. O terceiro dia... Eu sou do papai. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos ajudar. Agora o próximo. Aqui. É, gente, aqui tem as fraldinhas. Gente, olha também essas fraldinhas, minha gente. Que coisa mais fofa. Vou colocar aqui. Vamos lá. Eu começo colocando o quê? O kitzinho? Começa colocando meus lençolzinhos. Mostra pro pessoal. Olha a mantinha fofinha. Que fofinha, gente. Vou colocar aqui, ó. Eu coloco por cima, né? Coloca aqui de ladinho. Aqui é... A toalhinha fralda. Toalhinha fralda. Ah, gente, tem uma fotinha minha com... É de capuz, né? É, vai reproduzir a foto, né? Isso. Aliás, pra Alice, que é igual a você, né? É. Esse tem que colocar em cima, né? É. Que é... Ih, será que vai dar tanta coisa aí, gente? Tem que dar. Muita coisa, né? É, agora... Esse kitzinho aqui personalizado com o nome da Liv, né? É, gente, com toquinha, noninha e manquinha, né? Tá, é. O nome da... Ui! Mas peraí, coloca aqui fora, filha. A gente vai arrumar direitinho pra acabar tudo, né? É. Vai mostrar o resto das coisas. Aqui tem as fraldinhas RN, né, filha? RN mesmo, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho das fraldinhas. Do tamanho da tua mão, né? Pega a mão, bota na tua mão. Do tamanho da mão. É. Do tamanho da minha mão. É. Aqui tá o kitzinho higiênico. Aqui tem algodão, contoneque, perfumezinho, álcool 70, pente e escovinha. Vai colocando depois, né? É. Deixa aqui. Sabe qual esforço que vai, né, Malinha? Aqui é coelho. É. Não, aqui é duas fraldas de pano e um paninho de boca. E uma de boca. Aqui é luvinha e meinha, né? Extra, né? Porque lá em cada saquinho já tem. Olha, gente, que coisa maior que uma pequenininha. É. Aqui é sabonete líquido. Cabelo e corpo. Cabelo e corpo. Pode usar no cabelo e no corpo, né, do bebê. Isso. É. Lenço umedecido. Que vai precisar, né? Isso. Pra trocar ali. E o saquinho pra colocar a roupinha suja, né? É. Agora vamos encaixar tudo isso aqui na malinha dela. Porque é muita coisa. Então, pode encaixar tudo aqui. Agora bora colocar tudo isso dentro da bolsa, né, minha gente? A gente tava achando que não ia dar. Porque é muita coisa. E olha que é só o essencial, viu? Mas enfim, gente, come tudo. A malinha já tá pronta. As malas já estão prontas. Então, Liz, só falta você chegar. Tá todo mundo te esperando. Vem, Liz! Gente, esse... Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já tá tudo pronto aqui, gente. As malinhas... As malinhas dela. É... Gente, inclusive, vai ter vídeo do quartinho dela, né, mãe? Agora é só esperar que já tá tudo pronto. E é isso, gente. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. E... Beliz!